Rute, capítulo de número 2, a partir do versículo 8, quem encontrou diga amém, diz assim o texto Então disse Boaz a Rute, ouve filha minha, não vá escolher em outro campo, nem tampouco saia daqui, porém aqui ficarás com as minhas servas, os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem, irás atrás delas Não dei ordem aos moços que não te toquem, tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem Então ela caiu sobre o seu rosto e se inclinou à terra e disse-lhe, por que achei graça em teus olhos, para que me faças caso de mim, sendo eu uma estrangeira E respondeu Boaz e disse-lhe, bem se me contou quando fizeste a tua sogra, depois da morte do teu marido E deixaste a teu pai e a tua mãe e a terra de onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conhecia O Senhor retribua o teu feito, e te seja concedido o pleno galardão da parte do Senhor Deus de Israel Sob cujas asas te viestes abrigar Amém? Podem-vos assentar, muito obrigado Redobre a sua atenção por gentileza Meus queridos e amados irmãos Nós estamos diante de um texto Inserido dentro de um dos livros históricos da Bíblia Livro de Ruth Seus quatro capítulos Cerca de oitenta e cinco versículos Uma história muito breve Mas que traz lições preciosas A nós servos do Senhor Quando me fora feito o convite para estar ministrando aqui nesta noite Eu orei ao Senhor e pedir a Ele uma palavra Pois eu entendo que o homem não tem nada se do céu não for lidado E o Senhor me fez meditar nestes versículos que ora nós acabamos de ler E eu gostaria de meditar com os irmãos que me ouvem nesta noite Sobre algo que está no versículo de número 1 Na parte B do versículo Eu vou contar até três e você por gentileza Diga não vá escolher em outro campo Vamos lá Um, dois, três Dá para melhorar Um, dois, três Muito obrigado É sobre isso que vamos refletir O capítulo de número 1 Começa destacando algo um tanto quanto que curioso ou paradorsal O capítulo de número 1 O capítulo de número 1 Nos seus primeiros versículos Vai nos dizer Do dia que faltou pão Na casa do pão O dia que Belém Passa por momentos de dificuldade E a Bíblia diz que houve fome Na terra Belém O seu significado Em hebraico Casa do pão Agora está passando por escassez de pão Está passando por dias de dificuldade Houve fome na terra É interessante que quando nós Observando a Bíblia Sagrada Nós vamos compreender que Belém não é qualquer cidade O povo de Belém não é qualquer povo E o Deus de Belém não é qualquer Deus Eu vou repetir isso daqui Belém não é qualquer cidade O povo de Belém não é qualquer povo E o Deus de Belém não é qualquer Deus Mas aqui eu aprendo que sim É possível passar por crise Mesmo estando em Belém É possível passar por dias de dificuldade Mesmo estando em Belém É possível passar por dias turbulentos Mesmo estando em Belém Belém agora está passando por uma crise Belém está passando por uma crise Acompanhe comigo a mensagem Uma vez que Belém está enfrentando Uma terrível crise A Bíblia vai dizer que um homem Por nome Elimeleque Pega a sua esposa por nome Noemi Pega os seus dois filhos Malon e Quilion E a Bíblia vai dizer que Elimeleque com a sua família Sai de Belém Para peregrinar Nas terras de Moab Eu percebo Elimeleque Diante do desespero De uma crise que vem por aí Elimeleque toma uma atitude Atitude essa que eu julgo ser Precipitada e equivocada Aqui eu vejo Elimeleque Pegando a sua família E indo para as terras de Moab É preciso ressaltar aqui nesta noite Que os Moabitas eram considerados Malditos pelos judeus Por causa da sua origem Você sabe tanto quanto eu Que esse povo se dá início A algo que aconteceu de terrível lá atrás Quando as filhas de Ló embebedam Seu pai e se deitam com ele Daí surge o povo de Moab Os Moabitas considerados Um povo maldito Mas como eu disse Diante da crise Eu vejo um homem desesperado Pegando a sua família Com medo da crise E indo para a terra de Moab O segundo ponto que eu vejo aqui Na atitude de Elimeleque É que pelo texto Você não vai perceber Elimeleque consultando a Deus Antes de sair de Belém Eu preciso te dizer Algo da parte de Deus Aqui nesta noite Cuidado para não tomar Atitudes precipitadas Cuidado para não agir Sem a direção de Deus É muito normal É muito comum Diante da crise O ser humano Querer fugir Mas é necessário Entendermos Quando se trata de Belém As coisas não podem ser tomadas Pelo calor da emoção Atitudes não podem ser tomadas Diante da realidade Que está à frente Dos nossos olhos Quando se trata de Belém Existe um Deus no céu Que conduz os nossos passos Quando se trata de Belém Existe um Deus no céu Que direciona a nossa vida Tem gente querendo fugir da crise Quando na verdade Deus está querendo usar a crise Para te moldar Para te aperfeiçoar Para te fazer um crente melhor É necessário entender Que até na crise Deus tem propósito A gente precisa de parar Com esse pensamento equivocado Que Deus só é Deus Do dia da fartura Deus também é o Deus Do dia da escassez O mesmo Deus do monte É o mesmo Deus do vale Deus tem propósito Em todas as coisas E eu repito Não tome atitudes Precipitadas Tome cuidado Para não fazer aquilo Que não é para fazer Diante da crise Elimeleque Está fugindo De Belém É interessante Que ele está fugindo Da casa do pão Porque em Belém Não tem pão Eu não sei Se já aconteceu com você Mas quem sabe Já aconteceu assim Como eu já passei por essa situação Chegar na padaria Empolgado Para tomar aquele café da tarde E você se direciona Ao lugar onde ficam os pães E você se depara Com aquele lugar Completamente vazio Não tem pão Imediatamente Vem um semblante De frustração Parece que a alegria Vai embora Mas quando você Já está saindo da padaria Quem sabe o balconista Ou o padeiro Diz assim Ei Espera um pouco Porque daqui a pouquinho Está saindo pão quente Do forno Eu não sei Se você entendeu O que Deus está dizendo Para mim Para você Aqui nesta noite Não tome atitudes Precipitadas Não queira partir Para as terras de Moab Espere um pouco Porque tem providência De Deus Chegando aí Quem tem mão Para levantar E boca Para adorar Ao santo nome Do Senhor Não tome Atitudes Precipitadas Mas tomado Pelo medo E ansiedade Elimeleque Sai de Belém E no capítulo De número 1 Versículo 3 A parte A Diz que Elimeleque Morreu É culto De ensino Da palavra Então para você Entender E memorizar Diga assim Elimeleque Morreu Mais forte Diga Elimeleque Morreu Agora deixa eu aplicar Isso daqui Tem gente morrendo Porque saiu de Belém É ruim de dar glória a Deus Mas é o que tem Para esta segunda-feira Tem gente morrendo Porque saiu de Belém Tem gente perdendo O ministério Porque saiu De Belém Tem gente Perdendo A chamada Porque saiu De Belém E é interessante Que por causa Da atitude Precipitada De Elimeleque Ele morre Mas não é Simplesmente A morte De Elimeleque A Bíblia Vai nos mostrar Que a sua família Também sofre Tem gente Que a sua atitude Precipitada Está fazendo Não só ele Mas também Outras pessoas Sofrerem A Bíblia diz Que Elimeleque Morreu Elimeleque Provérbios Capítulo 14 Versículo 12 Há caminhos Que para o homem Parece ser direito Mas o fim dele É caminho De morte Me ajuda a pregar Com muito carinho Aqui não é obrigado A nada Mas se puder E quiser Diga para alguém Que está do teu lado Não saia de Belém Sem a direção De Deus Agora o que Elimeleque Deixa É uma esposa Viúva E dois filhos Eu vejo agora Uma família Sofrendo Por causa De uma atitude Precipitada E equivocada Mas pregador Guilherme Eu estou muito Entusiasmado E eu acho Que em Moab Vai dar certo Cuidado Provérbios Capítulo 16 Versículo 1 O coração Do homem Pode até Fazer plano Mas é Deus Quem dirige Os nossos passos Eu vou repetir Porque eu senti Deus na palavra Você pode até Fazer plano Você pode até Fazer projeto Você pode até Rascunhar no papel Mas é Deus Quem dirige Os nossos passos Eu vejo Uma família Inteira Sofrendo Por causa De uma atitude Equivocada A Bíblia Vai dizer Que os anos Se passam Os dois filhos De Elimeleque Com Noemi Malon E Calon Se casam Com mulheres Por nome Orfa E Ruth Mas a Bíblia Sagrada Vai nos dizer Que após Dez anos Malon E Quilion Também Morreram Malon E Quilion Também Morreram Agora o que fica Na terra de Moab É três mulheres E como se não bastasse Viúva E vale a pena Salientar Que nesse contexto Bíblico As mulheres Não eram muito Benquistas Diante da sociedade Um contexto Completamente Machista Além de ser mulheres Estão na condição De viúvas As viúvas Eram desprezadas As viúvas São sinônimo De solidão De angústia E de tristeza Agora perceba Que alguém Que outrora Estava em Belém Fugiu de Belém Por causa Da fome Está correndo O risco De morrer Em Moab Pelo mesmo motivo Morrer pela fome Tem gente Inventando desculpa Pastor Neemias Para sair de Belém Tome cuidado Porque em Moab A crise é muito pior E com um agravante Em Belém Tem Deus Em Moab Não Em Belém Tem Deus Em Moab Não Tem gente Que diante Do desespero Ele quer Fugir De Belém E peregrinar Nas terras De Moab Mas o que você Vai enfrentar Em Moab É muito mais Terrível Do que você Está enfrentando Em Belém Persevera Na casa Do pão Permaneça Na casa Do pão Eu sinto Deus Aqui nesta noite Melhor É sair de Moab E vir para Belém Do que sair de Belém E ir para Moab Agora eles estão Enfrentando uma crise As consequências De terem saído De Belém Mas aí a gente chega No versículo 6 E no versículo De número 6 O texto Nos diz algo Maravilhoso Pastor Isaías Acácio A Bíblia Me faz entender No versículo 6 Do capítulo 1 Que Deus Visitou O seu povo Acho que você Não entendeu isso daqui Não, se não Tinha dado um Glória a Deus Melhor Deus Visitou O seu povo Amados e queridos Os obreiros Companheiros de ministério Eis aí uma certeza Que permanece No nosso coração Por mais que Belém Passe por dias difíceis Um dia Deus visitará O seu povo Eu estou pregando Para uma igreja Que passa assim Por crise Passa por dificuldade A porta fecha A doença chega Mas nós temos Uma certeza Dentro do nosso coração E que alegra Nossa alma Um dia Deus visitará O seu povo Aleluia Esse povo Não é qualquer povo O Deus Desse povo Não é qualquer Deus Deus Não nos deixará Desamparado Toda a vida Eu vim aqui Nesta noite Te dizer Que essa escassez Essa prova Essa crise Essa porta fechada Tem tempo De validade E eu recebo Autoridade de Deus Nesse altar Para profetizar Deus vai descer Na tua vida E mudar A tua história Deus visitou O seu povo E a notícia Se espalhou Olha Acabou a fome Em Belém Deus visitou O seu povo Deus visitou O seu povo Noemi Já de avançada Idade Uma senhora Reúne com as suas Noras Orfa E Ruth E vai dizer A elas Olha Deus visitou O meu povo Trouxe a providência É tempo De fartura E de colheita Eu vou voltar Mas vocês Estão liberadas Para voltar Para a casa De seus pais Vocês ainda Estão novas Tem a possibilidade De se casar Novamente Terem filhos Porque não tiveram Eu já estou velho Eu não tenho condições De ter filhos E se eu tiver filho Vocês não vão esperar O menino crescer Para se casar Com ele Vocês estão Liberadas A Bíblia vai dizer A Bíblia vai dizer Que Noemi As abençoou E diz Voltai Minhas filhas Porque eu Voltarei Para Belém Diga bem forte Diga assim Eu Voltarei Para Belém Agora Noemi está Nesse diálogo Familiar Nesta reunião A Bíblia vai dizer Que diante disso As três vão chorar Mas no versículo 14 Do capítulo 1 A Bíblia diz Que Orfa Dá um beijo E vai embora Mas a Bíblia diz Que Ruth Se apegou a ela Orfa Deu um beijo E foi embora Mas Ruth Se apegou A ela Eu preciso te dizer Algo da parte de Deus Aqui nesta noite No dia de dificuldade As pessoas se revelam Orfa vai embora Mas Ruth Permanece Orfa Dá um beijo E se despede Mas Ruth Permanece Orfa Deu um beijo Se despediu Porém Ruth Se apegou A Noemi E eu preciso te dizer Que Tanto Orfa Quanto Ruth Aqui representa Aqui representa Dois tipos De obreiros Dois tipos De cooperadores Dois tipos De crentes E quais são esses? Aqui eu vejo Os envolvidos E os comprometidos Eu vejo Quem é envolvido Pastor Ricardo E eu vejo Quem é comprometido A pergunta nesta noite A pergunta nesta noite é Quem é você Na casa de Deus Porque o envolvido No tempo de dificuldade Dá um beijo E vai embora Pega a carta E vai embora O envolvido Ele até dá aula Na escola bíblica dominical Ele até prega Ele até pastoreia Ele até lidera Um departamento Mas no dia de crise O envolvido Vai embora Mas o comprometido Fica Eu creio que nesta noite Eu não estou pregando Para uma igreja Que é meramente Envolvida Mas eu prego Para uma igreja Que está A comprometida Cadê os comprometidos Com a obra de Deus Aqui nesta noite Você tem mão Para levantar E boca Para adorar Porque infelizmente Nesta geração Tem muita gente Que se envolve Com as coisas de Deus Ele canta Ele prega Ele pastoreia Ele lidera Mas quando surge Uma oportunidade melhor Ele vai embora Quando surge Uma porta maior Ele vai embora Quando surge Um convite melhor Ele vai embora Ele nunca foi comprometido Nunca passou De um envolvido Na casa Mas nesta noite Eu prego Para os comprometidos Que mesmo no dia De dificuldade Você vai Permanecer Você vai Permanecer Rute se apegou Rute se apegou Mas fique tranquilo Ah pregador Ah pregador Guilherme Eu perdi Alguém Que era simplesmente Envolvido Fica tranquilo Queridos obreiros Enquanto eu estudava Essa mensagem O Espírito de Deus Ministrava o meu coração Para dizer para os senhores Com o máximo respeito Não se lamente Por orfa que foi Olha ao teu redor E veja que Rute permaneceu Não tem como A gente tentar Segurar a orfa E se segurar Só vai dar problema Pastor José Egito Se a orfa Quer ir embora Dá a carta Dá a benção E deixa ela ir Mas fica tranquilo Que Deus Não te deixará Desamparado A rute vai permanecer Me ajuda a pregar E diga para alguém Que está do teu lado Diga assim A rute vai Vai permanecer O significado A interpretação Do nome orfa É aquela Que volta para trás Mas o significado E a interpretação Do nome rute É amiga Companheira Fiel Eu preciso te dizer Que na caminhada Com Cristo Alguém vai voltar Para trás Mas Deus levantará Amigos e companheiros Fieis para caminhar Ao teu lado Eu estou profetizando Deixa eu ver Quem tem mão Para levantar Para receber A palavra profética Não se lamente Pela orfa Que se foi Deus estará Levantando rutes Para caminhar Contigo Nesta jornada Eu sinto Deus Aqui nesta palavra Orfa foi embora Mas rute Mas rute Permaneceu É interessante Que quando nós Continuamos Observando Esse contexto De envolvidos E comprometidos Eu percebo Que Deus Neste tempo Nos últimos dias Da igreja Na face da terra Ele está procurando Os verdadeiros Comprometidos Com a sua obra Os verdadeiros Comprometidos Com a sua obra É interessante Que rute Se apegou Diga assim rute Se apegou Mais forte Diga rute Se apegou Agora você já Observou comigo Que noemi Não tem nada Para oferecer Para rute Noemi Não tem nada Para oferecer Para rute Ela é uma viúva Idosa Numa terra Desconhecida Tem nada Para oferecer Para rute Mas os comprometidos Eles são assim Sabe qual é A característica Do comprometido Quando a agenda Chega Ele não quer saber O valor da oferta Antes O comprometido Não quer saber Quantos membros Tem na igreja O comprometido Não quer saber Qual é o valor Do dízimo Da filial O comprometido Não quer saber Se é congresso Ou se é culto De dia de semana O comprometido Não Ele se apega E permanece Estas são As características Do comprometido Ele não quer saber Se o carro O que vai buscar Na porta do hotel É um corola Ou é um sandeiro Como eu ouvi Hoje alguém De manhã Falar Que foi buscar Um pregador Famoso De sandeiro E o camarada Disse Eu só vou Se for de corola Isso nunca Passou de envolvido Nunca foi comprometido Com o reino Ele não quer saber Se o hotel É três ou cinco Estrelas Porque ele é Comprometido Com muito carinho Eu não sou muito disso Mas eu sinto Uma liberdade Aqui nesse altar Nesta noite Diga para alguém Que está do teu lado Diga assim Deus conta Com uma geração De comprometidos Diga assim Deus pode contar com você Noemi não tem nada para oferecer para Ruth Mas ela se apega E diz, eu vou ficar contigo Aonde tu fores eu irei Aonde pousares ali pousarei Se você morrer, eu morrerei também Mas tem uma condição Qual é, Ruth? O seu povo Calamante, Oremaya O seu povo Será o meu povo E o seu Deus Será o meu Deus O seu povo será o meu povo E o seu Deus será o meu Deus Queridos obreiros, Ruth entendeu o negócio Noemi não tem nada, mas tem Deus Noemi não tem nada, mas tem Deus O que adianta ter casa, ter carro, ter dinheiro Ter fama, ter estátua e não tem Deus Mas quem tem Deus pode não ter casa Pode não ter carro, pode não ter estátua Mas ao mesmo tempo se tem Deus Tem tudo Se tem Deus Tem... Só quem tem Deus Só quem tem Deus Levanta a mão e por dez segundos adora Adora, adora, adora Adora, adora Cadê os comprometidos? Cadê os comprometidos? Cadê quem vai permanecer? Cadê quem vai permanecer? O teu povo Será o meu povo E o teu Deus Será o meu Deus Se apegou a ela E no versículo 21 ainda do capítulo de número 1 Você vai ver Noemi dizendo algo para Ruth Ela diz assim Cheia parti Porém vazia o Senhor me fez voltar Aqui eu percebo Noemi voltando para Belém Vazia Eu percebo Noemi voltando para Belém Vazia Porque é sempre assim Quem sai de Belém Para ir para Moab Sai cheio Mas volta vazio Eu vou repetir Quem sai de Belém Para ir para Moab Sai cheio Mas volta vazio Ela está dizendo Eu saí cheia Mas eu estou voltando Vazia Mas diz a Bíblia Que elas chegaram Em Belém E no capítulo de número 2 A Bíblia vai dizer Que Noemi tem um parente Um homem chamado Boaz E a Bíblia vai dizer Que este homem é valente E poderoso Diga assim Homem valente Diga E poderoso A Bíblia diz que este homem Ele é da família de Elimelec Seu nome Boaz Como eu já disse E a Bíblia vai dizer que Ruth Começa a dialogar com Noemi Noemi começa a explicar Como que funcionam as coisas em Belém Para Ruth E a Bíblia vai nos informar Que agora Ruth chega em Belém Na condição de estrangeira Ela chegou na condição de estrangeira Ela é de Moab Mas ela chegou em Belém E a Bíblia vai dizer Que ela vai procurar trabalho E um dos trabalhos Em que mais eram usados Os estrangeiros Era na colheita dos rabiscos da terra Porque como que funcionava Deixa eu rapidamente explicar O dono do campo Tinha os seus funcionários Seus funcionários registrados Eles tem todos os direitos De comer De beber Eles iam com cestos grandes Colhendo na frente Pegando as melhores espigas Pegando o melhor da colheita Mas os estrangeiros Tinha direito pela lei De vir atrás Dos cegadores Colhendo os rabiscos da terra Diga assim comigo Rabiscos Mais forte diga Rabiscos E é esta profissão Que Ruth vai procurar para si Colher os rabiscos da terra Ela não conhece Belém Ela acabou de chegar em Belém Ela está vindo de Moab Mas a Bíblia vai dizer Que Ruth Chega no campo De Boaz Isso daqui é um mistério Muito grande Gente Ela sem saber Chegou no campo certo Eu vou repetir isso daqui Porque isso daqui é espiritual Ela sem saber Chegou no campo certo Levanta a mão Porque eu vou profetizar Você pode estar na crise Mas tem alguém te guiando Eu vou repetir para ver se alguém recebe Você pode estar na crise Mas tem alguém te guiando Você pode estar na crise Mas tem alguém Conduzindo os teus passos E este alguém É a pessoa do Espírito Santo Você não chegou em Belém Por acaso Você não chegou no campo De Boaz Por acaso Foi porque o meigo Espírito Santo Te conduziu a Belém E te colocou no campo certo Ela agora chega no campo E ela agora vai começar a colher Os rabiscos da terra Entendo isso daqui É o cegador O funcionário da fazenda Ou do campo Colhendo na frente E o estrangeiro colhedor do rabisco Ele vai atrás Ele vai Não me ajuda aí Ele vai atrás Assim era Ruth Chegou no campo Estrangeira Tímida Simples Não conhece ninguém Pastor José Ronaldo E a Bíblia vai dizer Que os cegadores Estão indo na frente Pegando as melhores espigas Pastor Jefter Pegando o melhor da colheita E enchendo os cestos E eu vejo Ruth atrás Dependendo da bondade De quem está na frente Para ser alcançado Por alguma coisa Porque vale a pena Ressaltar Que nesse contexto Tem dono de campo Que é avarento Não deixa nada Para ninguém Mas também tem Dono de campo bom Que deixa os rabiscos Na terra Mas ela está dependendo Do coração De quem está na frente Da bondade De quem está na frente E ela está indo atrás Colhendo os rabiscos Colhendo os rabiscos Da terra Da colheita Dos rabiscos Da terra Você vê quem está na frente Deus da casa própria Deus da carro novo Deus da ministério E você fala Deus E eu estou aqui Atrás Até hoje Quando que o Senhor Vai mudar a minha sorte Todo mundo Com cesto cheio E eu aqui Dependendo de rabisco Dependendo do que sobra Tem hora que Deus faz isso com a gente Coloca a gente Atrás E como se não bastasse Coloca alguém na frente Prosperando Só que eu aprendo algo Muito importante Com Ruth Porque Ruth Aqui me dá uma lição De humildade E de maturidade Diga assim Humildade Diga assim Maturidade Mais uma vez Diga humildade E maturidade Mas ela tem Humildade e maturidade Para que Irmão Guilherme Para reconhecer Que se tem alguém Lá na frente Foi porque O dono do campo Que o colocou Eu vou repetir Isso daqui Para quem está ligado Se tem alguém Na frente É porque O dono do campo Que o colocou lá Eu preciso Que você entenda Que no campo Nada é organizado Tudo passa Pelo direcionamento Do dono do campo Se tem alguém Na frente Foi porque O dono do campo O colocou lá E Ruth tem Humildade E maturidade Para entender Isto Eu estou colhendo Rabisco E tem alguém Sendo mais próspero Do que eu Mas se ele está lá Foi porque Deus o colocou Não questione Não questione Quando você vê Deus levantando O ministério De alguém Não questione Quando você vê Deus mudando O cativeiro De alguém Ou honrando A vida Ou a família De alguém Se ele está lá Se ele está lá Foi porque Deus o colocou Continue colhendo Os rabiscos Da terra Porque esse mesmo Deus pode mudar A tua história Tem gente Que o questionamento Dele É assim Olha Eu só fico com o rabisco Só pego a menor congregação Eu só pego Aquele departamento Que ninguém quer Só o que pré O que as pessoas Não querem É o que sobra Para mim Tem gente questionando Eu só fico aqui atrás Parece que ninguém Está me vendo Parece que ninguém Está me enxergando Eu só fico aqui Com a sobra Eu só fico aqui Com o que fica Para trás Só que eu dou glória A Deus Pastor Ricardo Porque ela está atrás Mas não saiu do campo Eu acho que você Não entendeu não Se não tinha dado Um glória a Deus Melhor Para Satanás Ficar envergonhado Ela está atrás Colhendo o que sobra Mas ela não Saiu do campo Ela não Saiu do campo Quem sabe Você entrou aqui Nesta noite Cheio de indagação No teu coração Até quando Senhor Eu ficarei atrás Dependendo dos rabiscos Deus te trouxe Aqui nesta noite Para te dizer Permaneça No campo Uma outra lição Que eu aprendo Aqui com Ruth Na sua humildade E maturidade É que mesmo Estando atrás Ela não deseja A queda De quem está Na sua frente Vai apertar Aqui Mas lá vai Nós vivemos Em uma geração Em que tem crente Torcendo Para ver a queda Do outro E vira sucesso Viraliza Tem até site De fofoca Gospel Para ficar Compartilhando Que pastor caiu Que pregador caiu Que cantor caiu O sangue de Jesus Que te repreenda Satanás Gente que fica Desejando A queda Do outro Dizendo Se ele cair Eu vou assumir O lugar dele Quem disse Se o lugar é dele Ele cai Deus levanta de novo Ele permanece No lugar Porque o que é teu É teu E ninguém toma Eu sinto Deus Aqui na palavra Infelizmente A igreja Virou um exército Do povo Que mata Seus próprios soldados Desejando A queda Do irmão Deslize Do irmão Alguém se levanta Ministrando a palavra Ou cantando Alguém fala É fogo de palha Já já Seis meses Sai Não dou um ano Para eles Entenda Se tem alguém Na sua frente Foi porque o dono Do campo Colocou lá Diga para alguém Que está do teu lado Diga assim Se tem alguém Na frente Diga assim É porque o dono Do campo O colocou lá Aleluia Aí para a gente Caminhar para a conclusão A Bíblia vai dizer Que Ruth está trabalhando Gente De sol a sol Dia após dia Debaixo de chuva Debaixo daquele sol Escaldante Como uma estrangeira Não tem direito No campo Mas está Trabalhando Está se esforçando Está fazendo O melhor Aí a Bíblia Vai mostrar Que mal sabia Ela Que o dono Do campo Estava vendo Tudo Você não entendeu Se não tinha dado Glória a Deus Ela está trabalhando De sol a sol Pastor Antônio Raimundo Está trabalhando Debaixo de chuva Está sendo desprezada Porque quem está Porque quem está na frente Quem sabe E quem sabe Ela vai colhendo Os rabis Que se lamentando Dentro do seu coração Mas mal sabia ela Que Boaz Desceu em Belém E estava observando Estava observando Eu trago um recado Da parte de Deus Para alguém Que me ouve Fique tranquilo Nada que você faz No campo Fica em oculto Diante dos olhos De Deus O dono do campo Está vendo tudo O dono do campo Está vendo tudo Oh glória a Deus O dono do campo Está vendo tudo Sabe aquela lição De escola bíblica Dominical Que você passou Hora se dedicando Para lecionar Aí você fez Um rapisco Fez um escrito Depois fez outro Fez um convite Mandou lá no grupo Dizendo Gente eu estou esperando Vocês aqui Domingo de manhã Na escola bíblica Dominical Aí você chegou Empolgado Aí quando você Chega na sala Tem dois alunos Aí você volta Para casa frustrado Fica tranquilo Que o dono do campo Está vendo tudo Fica tranquilo Que o dono do campo Está vendo tudo Fica tranquilo Que o dono do campo Está vendo o teu trabalho Fica tranquilo Que o dono do campo Está vendo o teu esforço Ela está trabalhando E Boaz E Boaz Desceu E começa a observar Ela E o trabalho Dela Chama a atenção Do dono do campo Boaz Olha para ela Chama o responsável Pelos cegadores Fala assim Quem é essa moça Quem é essa moça aí Quem é essa moça aí Quem é esse rapaz aí Que segunda está na sede Terça está no ensino Quarta está no círculo de oração Quinta-feira está na campanha Sexta-feira está visitando Sábado está na cruzada Domingo de manhã Está na escola bíblica dominical E domingo à noite Está no culto de novo Na igreja Quem é essa moça aí Quem é esse rapaz aí O dono do campo Está observando Quem é essa moça Aí o responsável Vai começar a dialogar Com Boaz E vai dizer Essa moça Veio de Moab Juntamente com Noemi E ele vai dizer Ela está trabalhando Desde amanhã Até agora Ela está trabalhando Desde amanhã Até agora Quem está na frente Não sabe não Mas o dono do campo Conhece a tua história Está trabalhando De manhã Até agora Trabalha Incansavelmente Ele dá um detalhe Ela sentou pouco E trabalha muito Descansa pouco E trabalha muito O nome dela é Ruth Ela está trabalhando Incansavelmente Está aqui Até agora Eu fico imaginando O sentimento No coração De Satanás Na segunda-feira Como essa Carnaval Muita gente Muita gente servindo E fazendo a vontade Das obras Das trevas Aí você Você custa pegar Um feriado Prolongado Aí quando Pega Ao invés de ficar Em casa Ir para o clube Ou ir para o sítio Tu se arruma Todo e diz Eu vou para a igreja Oh glória Está aqui Até agora Está aqui Até agora Trabalha muito E descansa pouco Trabalha muito E descansa pouco Porque esse negócio De trabalhar no campo É isso mesmo É trabalhar muito E descansar pouco Está trabalhando Aí Aí a gente Chega no versículo 8 E a gente termina No horário Boaz Manda chamar Ruth Diga para alguém Que está do teu lado Diga assim O dono do campo Vai mandar te chamar Eu não sei Se você está entendendo Mas Deus está falando Com alguém aqui hoje O dono do campo Vai mandar te chamar Seu trabalho Será reconhecido Perante o Senhor Tem alguém Que te menospreza Diz É um coitado É uma coitada Está atrás Colhendo rabisco Fica tranquilo O dono do campo Vai mandar te chamar O dono do campo Chama Ruth Estrangeira No campo Trabalhando E a Bíblia vai dizer Que Boaz Disse a Ruth Ouve filha minha Não vá escolher Em outro campo Não vá escolher Em outro campo Não vá escolher Em outro campo Mas meu Senhor Mas meu Senhor Eu sou uma estrangeira Parafraseando Um bom português Eu sou um bom português Eu sou uma Zé Ninguém Eu estou aqui atrás Mas dependendo Dependendo dos rabisco Dependendo do que sobra Mas ele é bem enfático Na sua fala Ouve filha minha Ouve filha minha Não vá escolher Em outro campo Sabe o que eu aprendo aqui Se ele diz Outro campo É porque tem mais de um Mas ele está dizendo Permanece nesse aqui Campo tem muito Campo tem muito Mas teve muita gente Que estava no campo certo Saiu E hoje está frustrado Hoje está arrependido Hoje está acabado Mas Deus nos trouxe Aqui nesta noite De segunda-feira Para dizer Ouve filha minha Não vá escolher Em outro campo E Boás diz mais Olha o versículo 9 Você leu juntamente comigo Os teus olhos estarão Atentos no campo Em que cegarem Irás de trás Mas eu já dei Ordem aos moços Ninguém te toca Eu estou falando De uma mulher Viúva Numa terra Que ela não conhece No meio De um tanto de homem Está sujeita A qualquer tipo De violência Qualquer tipo De mazela Qualquer tipo De coisa ruim Mas o dono Do campo Está dizendo Permanece no campo Que eu já dei A ordem Ninguém te toca Levanta a mão Porque eu estou Profetizando Aqui nesta noite Se você obedecer A voz do dono Do campo Fica tranquilo Porque ele já Deu a ordem Ninguém te toca Ninguém te toca Ninguém Não vai tocar No teu casamento Não vai tocar Não vai tocar No teu ministério Não vai tocar No teus filhos Não vai tocar Na tua vida Ele não pediu Ele deu ordem Ninguém Vai te tocar Ele está dizendo Permanece aqui Porque enquanto você está aqui Eu te protejo Enquanto você está aqui Eu te guardo Enquanto você está aqui Eu te livro Enquanto você está aqui Você está escondido Debaixo das asas No esconderijo Do altíssimo Eu já dei ordem Para os anjos Te guardar De dia e de noite Não saia do campo Aqui tem proteção Aqui tem proteção Aqui tem proteção Aqui tem proteção Pode te caluniar Pode fazer fofoca Pode jogar seu nome Na lama e no lixo Mas em você Ninguém toca Em você Ninguém toca Por que pregador? Porque o dono do campo Já deu a ordem Ninguém toca Ninguém toca Eu estou sentindo Deus aqui na palavra Pastores Ninguém toca Ninguém toca Ninguém toca Nenhuma ferramenta Preparada contra ti Prosperará Lembra do dia Talvez você Talvez você não tenha condição De colocar uma cerca elétrica Na sua casa Não tenha condição De colocar um sistema De CFTV Não tenha condição De pagar um segurança Pessoal Para andar contigo Dia e noite Mas fica tranquilo Mas fica tranquilo Vai aos vasos E beba água Eu já disse e quero repetir Ela como estrangeira não tinha direito de beber água e nem comer comida Mas aqui é o dono do campo que está dizendo Enquanto você estiver aqui Se tiver sede, vai aos vasos e beba água E quando eu perguntava ao Espírito de Deus Do que se tratava essa água aqui O Espírito de Deus falava ao meu coração Diga para a minha querida igreja Diga para os meus amados obreiros Que eu reconheço o vosso trabalho Eu sei que é um trabalho cansativo Exaustivo Mas tendo tu sede Vá aos vasos e beba água Tem muita gente parando na caminhada Porque não está parando Para beber água Aí o Espírito de Deus falava no meu coração Diga para a minha igreja Que para aqueles que pararem e beberem água nos vasos Tem renovo e refrigério da minha parte sobre ele Levante a tua mão para receber aqui nesta noite Porque eu prego para uma geração que quem sabe está colhendo os rabiscos da terra Mas Deus te trouxe aqui nesta noite para te dizer Tendo tu sede Vá aos vasos e beba água Porque eu tenho um renovo para a tua vida Eu tenho um renovo para a tua alma Eu tenho um renovo para o teu ministério Eu tenho refrigério para você Vá aos campos e beba água Aí ele diz mais Na hora do almoço está indo o Ruth Toda quietinha no cantinho dela Dizendo é hora do almoço Quem é do campo tem direito de comer Eu como sou estrangeira Vou ficar aqui quieta no meu canto Boaz disse vem para a mesa Vem para a mesa E o que? Coma pão Vem para a mesa e coma pão Deus está dizendo para aqueles que permanecerem no campo Fica tranquilo Porque o pão não faltará na sua mesa Parece ser simples a aplicação Mas é o que Deus está dizendo Porque nesse contexto, pastor Neemias Depois dessas eleições contubadas que a gente passou por aí A crise no mundo inteiro É guerra, terremoto Bolsa de valores, um desespero Muita gente desempregada Tem crente que a fé dele está até oscilando uma hora dessa Será o que vai ser de mim? Deus está dizendo Se você permanecer o pão não faltará na sua mesa Não, eu estou profetizando isso daqui O pão não faltará na sua mesa O pão não faltará na sua mesa O salmista Davi, um homem experiente na vida Ele diz, eu já vi muitas coisas na minha trajetória de homem Mas uma coisa eu nunca vi O que Davi? Um justo desamparado E nem a sua descendência mendigar o pão Não faltará o pão na tua mesa Diz o Senhor A Bíblia diz que ela comeu o pão e ainda se fartou Ela comeu o pão e ainda se fartou Diga para alguém que está do teu lado Diga assim, ainda vai sobrar E a última aplicação para a gente fazer uma oração e encerrar Aí o dono do campo Boaz foi lá nos cegadores, pastores Foi lá nos cegadores E disse assim, está vendo aquela moça ali? O nome dela é Ruth Moabita Chegou aqui agora Mas tem disposição para trabalhar Vocês vão fazer o seguinte Vocês vão na frente com o cesto cheio Mas durante a caminhada Vocês vão fazer o negócio O que meu senhor? Vocês vão balançar o cesto Calaçura Estou segurando para não sair correndo aqui Você está na frente, está com o cesto cheio Você vai fazer o negócio Você vai balançar o cesto E é para deixar cair espiga boa Deixa cair Porque tem alguém atrás vindo aí Tem alguém atrás vindo aí Tem alguém atrás vindo aí O que é que eu aprendo aqui, pastor João Ildefonso, meu amigo? Deus ainda fala com quem está na frente Não, Deus ainda fala com quem está na frente Eu vou repetir até você entender Deus ainda fala com quem está na frente Deus vai falar com quem está na frente Balança o cesto Balança o cesto Porque tem Ruth vindo aí atrás Balança o cesto Porque tem Ruth vindo aí atrás Balança o cesto Fica de pé Fica de pé Fica de pé Aí eu perguntava ao Senhor Meu Deus E essas espigas que vão cair no caminho O que é que é? Aí o Espírito de Deus dizia no meu coração Diga para a minha igreja Que quem permanecer vai ser surpreendido Por milagres inesperados Com muito carinho Diga para alguém que está do teu lado Diga assim Te prepare Diga assim Vai acontecer milagres inesperados Eu acho que ele não entendeu Não fala para quem está do outro lado Diga assim Te prepare Diga assim Vai acontecer milagres inesperados Vai acontecer milagres inesperados Vai acontecer milagres inesperados De repente no meio do teu caminho Vai aparecer espigas Não se assuste É providência de Deus Assim diz o Senhor Tem providência da minha parte sobre ti E quando acontecer Lembrarás desta palavra O cesto vai balançar Sabe como é que termina essa história Olha meu querido pastor José Egídio Essa história termina com Ruti se casando com Boás Essa história termina com Ruti se casando com Boás Alguém que chegou em Belém como estrangeira Está casando com o dono do campo Alguém que estava atrás escolhendo o rabisco Agora é a esposa do dono do campo Deus está dizendo Permanece em Belém Porque um dia eu vou te tirar do campo E vou te levar para a minha casa Diz o Senhor A Bíblia vai dizer que Boás redimiu a Ruti Foi a mesma coisa que Jesus Cristo fez por nós na cruz do Calvário Nos redimiu E assim como Boás um dia tirou Ruti do campo E levou para a sua casa Jesus um dia vai nos tirar dessa terra E vai nos levar para as mansões celestiais Jesus vai nos tirar dessa terra E vai nos levar para as mansões celestiais Mas enquanto isso Não vá escolher em outro campo O Senhor da ceifa está chamando Quem quer ir por mim a procurar Almas que do mundo vão chorando Sem dar salvação Levante sua mão e cante bem alto Fala Deus Fala Deus Toca-me com brasas do altar Fala Deus Fala Deus Sim, alegro, atento ao Teu mandar Glória a Jesus Fala Deus Fala Deus Fala Deus Legenda por Sônia Ruberti